E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo eu estou aqui em Dragon Ball, o último vídeo foi do Piccolo com o Legendary Finish E hoje galera, eu queria mostrar pra vocês aqui o Goku Black Rosé É um personagem que já lançou já faz alguns meses Só que, só ontem, finalmente eu consegui ser um personagem maravilhoso Eu pessoalmente gosto muito dele, acho um vilão incrível, talvez um dos melhores vilões do DBS E eu queria muito ele, eu lembro quando ele lançou no Sammo junto com o Legendary Finish do Vegeta Blue Eu não consegui ele, eu gastei quase algo muito próximo de quase 10 mil Chrono Crystals Eu não consegui ele, eu consegui no fim o Vegeta com o Legendary Finish, o que foi muito bom Mas o principal eu não consegui E ontem com o novo Sammo aí que tá rolando, eu consegui ele, não só ele, eu consegui o Vegeta's Precision 4 O Goku Blue caiu quento, eu peguei um monte de personagem bom Eu até fiz alguns Sammos porque eu não tava com muita sorte nos Sammos do Freeze Eu não consegui o Freeze da Legendary Finish, não consegui nem o Bardock transformável Então, acabei fazendo esse Sammos aqui, não só na brincadeira e deu muito certo Então pessoal, pra aproveitar aqui, eu vou fazer algumas partidas PVP E vamos ver no que vai dar hoje, eu vou usar aqui um time God Kill, o meu time mais forte que eu tenho De todos, e eu vou usar aqui o Goku Black e vamos ver essas partidas online aqui, o que vai dar hoje Eu vou até mesmo ranqueada também, apesar que eu tô um pouquinho enferrujado Porque eu não jogo muito, tô um tempinho aí sem jogar, tô jogando só um pouquinho Voltei um pouco agora, principalmente eu peguei o Goku Black e o Rosé Mas vamos ver como vai estar, né? Eu sei que também a pessoa fala que ia encontrar alguns bots Aí eu já não sei dizer, né? Se vai ser bot, se é player Nunca sei identificar qual a diferença E apareceu a equipa aqui Que esse cara tem justo os personagens que eu mais queria aí Que é o Freeze da Legendary Finish e o Bardock Mas vamos lá, ele tem dois vermelhos, então eu vou pegar o Goku Blue O problema é que, bom, o Goku Rosé é meio obrigatório, né? Mas caso ele pegar um azul, eu vou pegar o Vegeta Verde, né? Vamos ver Eu até também peguei alguns equipamentos e tal pra aprimorar Porque eu tava com um monte de equipamento A Provavelmente eu tenho que fazer alguns S, apesar que eu demorei bastante Foi tipo, um monte, foi sei lá, mais de 50 equipamentos Até pegar pelo menos uns dois S que eu coloquei no Goku Black Nesses equipamentos são meio chatinhos de pegar É um rank bom, né? Mas sim, eu tô muito feliz de ter pegado o Goku Black E finalmente vamos testar aqui em ação E realmente eu gosto muito desse time Godki Quer até ver os próximos personagens que lançarem, né? Pra deixar o Godki mais forte ainda, né? E, bom, foi dentro do esperado Hum, tá, beleza Acho que ele vai trocar provavelmente pra alguém Já que ele tá na desvantagem É, beleza Ok Ele vai esquivar, é certeza Ai Não Vai trocar pro Goku Black Rosé Vamos, menino Rosé Meu Deus Ah Tá de boa, né? Pelo menos tem vantagem Mas já vai esquivar Ah Nossa, que nada Beleza Ah, eu queria fazer o ataque especial dele Mas tudo bem Ok Ok Troca pro Goku azul Troca assim Eu sei que esse Bardock aí Ele Eu sei que esse Bardock Quando esse Transformer ganha bastante vida, né? Ai, caramba É É, esse de pensar no Frieza É bem possível que ele tente matar o meu Vegeta, né? Usar Hum Apesar que ele aguentou bem Sendo bem sincero Deixa eu forçar aqui Ai, tomei Nossa Ae Tava esperando ele fazer de propósito Ae Vamos ver se vai pegar Pega, pega, pega Ae Ah, ele trocou pro Bardock Esperto Mas será que mata? Uh, ele vai se curar Sabia Não Vamos ver Ele vai ter que se curar Com a transformação Beleza Esperar ele esquivar Ae Essa dica é muito boa Pra esperar o inimigo esquivar Dá pra fazer o seguinte Ah, não dá pra fazer o Rise and Rush Vamos trocar aqui Beleza Ok Eu fiz o Rise and Rush Ahn Eu vou chutar a carta azul Mas eu não sei se eu acertei Estou chutando bonito Ai Se bem que Eu fui meio burro Se parar pra pensar Porque ele usou Ele usou umas duas cartas azuis Ah, logo foi troco Trocou logo pro Ae Ahn Eu tô na dúvida se eu tento usar o Rise and Rush Ah, tá bom Beleza Ahn Vou tentar de tudo aqui Mas não sei se vai dar certo Pelo menos aqui Eu não vou fazer Legendary Finish Porque eu quero É Ganhar com o O Goku Black Não com o Vegeta E Nossa Vamos lá Ai Atrasei Atrasei o comando Ai Espero que ele não mate o Goku Black Vai doer um pouquinho Ai Pô, mas agora já era, né? Vamos, 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 vamos Ai Pronto Pelo menos Não foi com o Ultimate Mas vamos terminar com o Rise and Rush Se eu não errar, né? Ah, 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 ah Vamos, vamos Ai Ai Nice E Freeza Legendary Finish Já era Boa Primeira partida aí Dando certinho Esse cara é muito maravilhoso É Subarashio Como o próprio Goku Black Diz Bora então Para mais uma partidinha Vamos encontrar aqui Bora Pronto pessoal Encontramos aqui Um time Android Interessante Vamos ver aqui O que eu vou fazer É, talvez o time dele Tá com cores bem variadas, né? É bem provável Que ele vai pegar um azul Porque eu vou pegar um vermelho, né? Por causa do Goku Black Como tem dois vermelhos no meu time Já dá pra prever isso bastante Então Como eu vou ter um vermelho É É Bom ter o Vegeta também E Como vai ter Eu vou usar o Vegeta Caso ele usar um roxo Eu vou usar o Vegeta God Que é amarelo Pra ter vantagem contra o roxo Eu não sei se isso vai dar certo Mas Vamos ver Esse time aí parece ser bem forte O time Android Eu gostei bastante recentemente Principalmente por causa da 21 Tanto a 21 Gratuita da forma base Como também a 21 Transformava Consegui as duas E eu gostei muito Pra colocar tanto o time Regeneration O time Android Eu achei que é um time Muito bom Muito bom mesmo Até preciso pegar também O Super 17 Eu tenho ele aqui Mas eu não cheguei a treinar ele Nem testei ele Nem nada Mas acho que ele deve ser um card Muito bom também Vamos ver se Deu tudo certo, né? Se eu vou começar na vantagem Ou nenhuma Ah, comecei na vantagem Ai Esperar esquivar Aê Ele vai trocar pra 21 É certeza Muito óbvio Olha, foi perfeito, né? Eu pensei no jeito certo Os times Todos estão com a vantagem Beleza Vai trocar Ah, pena que eu não tenho mais card Beleza Beleza Ai Eu Tentei esquivar antes Vamos pro Goku Black, né? Esse é o bom, né? Pelo menos eu peguei o time certinho Na vantagem Eu nunca consigo fazer isso Acho que eu consegui pensar bem Dessa vez Beleza Vou usar aqui uma Ah, entendi Eu fiz Eu até fiz esse negócio Há muito tempo, né? De você cancelar aqui Blast pra você Poder usar um ataque e tal Opa 21 já era Já vai ser um Problemão a menos Ah, eu trazei Eu trazei Tô muito tarde o comando Trocar pro Vegeta Ainda bem que esses debuffs dela Não atrapalha tanto Assim Deixa eu Vou usar de propósito Pra esquivar Aí Ela Acho que não Racionou na hora Ah, boa Muito bom, muito bom Beleza Tudo bem Tô vendo ele fazer o Rising Rush E tal Ai, vai doer um pouco Nossa, cancelei Certinho Tá dando um pouquinho De lag Isso aqui Ai, nice Boa, boa Ai, Goku Black Espero que eu também Não tenha bobeado nessa Ah Ai, ele não vai Acho que não vai sobreviver Não vai Se sobreviver vai ser milagre Oh, tristeza Tudo bem Ah Bom Não sei porque trocou Mas enfim Tem que recuperar pouco de vida Bom Eu vou tentar Já que não deu pra fazer O Ultimate do Black Vou tentar fazer O Legendário Feige do Vegeta Então Beleza É Bom Não vai matar ainda Então eu vou usar o Beleza Usar esse card aqui Obviamente eu não vou usar agora Senão ele vai se recuperar Nossa Renafio Agora o Cell Tá dando daninho Beleza O Legendário Feige do Trainer Não Não Achei ele Ah Não Ué Bom Ah! Não! Tudo bem. Beleza, Rise in Rush. Que? Beleza, beleza! Meu Deus! Estava querendo fazer o Legendary Finish aí. Foi bem legal, mas pelo menos... Ganhamos! Ganhamos! Pô, mas aqui eu queria ter mostrado pelo menos o ultimate do Goku Black. Mas tudo bem. Na primeira partida eu já deu pra mostrar um pouco dele. Mas enfim, pessoal, basicamente é isso. Esse foi o time que eu queria mostrar pra vocês. Foi um card que eu gostei muito. Ele é um cara maravilhoso. Eu gostei muito dele, realmente. E... Bom, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Que vocês quiserem também, que eu faça mais. É que nem eu fiz com o Fighter, né? Fazer partidas online e tal. Se eu pegar um personagem novo, assim, que... Não que seja novo, né? Mas que eu não tinha pegado antes e mostrado aqui. Comentem aí. O Goku Black queria ter feito isso porque eu gosto muito dele. Ele é um personagem que eu acho sensacional, assim. E nos videogames eu gosto muito de jogar com ele. Então, por isso que eu quis trazer aqui em vídeo. Mas é isso, pessoal. Basicamente é isso. Valeu! Até o próximo vídeo! Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.